MÚSICA Oi pessoal! Oi pessoal! Saímos de Toronto para conhecer um parque provincial mais ao norte. 2 horas e meia mais ou menos de viagem aqui na região de Muscouta. A gente nunca veio pra cá, nem no verão, nem no inverno. Resolvemos vir no inverno. E olha que lindo, nevando. Tá demais mesmo! E o que tem de especial aqui pra fazer é um trail a céu aberto de 1.3 km em meio às árvores. Então a gente tá super animado pra fazer isso, porque a gente é super patinador agora. É, o trail é patinando, não é andando não. É, isso é patinando, de patins. Nós estamos aqui no Arrowhead do Hinchel Park. Vocês vão conhecer com a gente. MÚSICA MÚSICA A estrada do parque é pra lá, você para o carro e aqui já começa o trail, que é o ice skating. Dos lados aqui ó, tem essa estrutura. Bancos, mesas, fogueira e tem uns armários pra você deixar sua mochila, sua bota. E daqui você já segue pro trail. Obrigado. Eu não consigo. Eu não consigo. Essa pista aqui, ela não é em Toronto. Ela fica a uns 200 km de Toronto indo pro norte. Num parque provincial que chama Arrowhead Provincial Park. E ela é uma pista no meio das árvores. Tem 1.3 km de comprimento. E faz um looping. Você pode ficar patinando ao redor o dia inteiro. E é bem bacana. Porque é no meio da natureza. É natural, não é uma pista artificial. E aí você, além de patinar, que é gostoso, você interage com a natureza. E pra entrar no parque, você paga por carro. Serve 21 dólares por carro. Não importa quantas pessoas tem dentro do carro. E o parque não tem só isso, tem outras atividades. A gente vai deixar o link do site. Pra ver se vocês podem dar uma olhada. E é isso. Dá uma olhada. Que massa que é. E é interessante... Uh, quase que eu caí. E é interessante porque tem parte que é uma subidinha e tem parte que é uma ladeira. Eu nunca tinha patinado em ladeira. Só naquelas pistas planas. E é diferente. Aqui é uma descida. Você não precisa nem se mexer. Porque você vai sozinho. Ai, que medo. Acabou. Agora tem que ir fazer alguma coisa. A descida é uma delícia. Mas a subida não é mole não. Não pode parar de patinar. Dá calor a menos um, amigo. Tem... Tem que ir embora dele, mas tem a falta de patina. Tem que ficar embaixo. E até, tem que ir embora, mas é um por favor! Tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que vir embora. Tem que ir embora do mundo. Gostarrão. Tem que ir embora. Quim embora. Tem que ir embora. Tchau. Tem que ir embora. Tem que ir embora. O primeiro foi. Não, não, vocês estão querendo me derrubar, para! Nessa parte, não precisa fazer nada, é só ir e rezar para não cair. Ai, eu estou com medo! Segura a câmera! Eu só tenho que aprender a pirar, cara. E aí, alguém! Quase derrubou, eu quase derrubou! A moça faz assim, a moça faz assim! Continua! Aêêêêêêêêêêêêê. Perdeu a noção, né? Senhor, o senhor vai trabalhar amanhã, senhor Não tem atestado e não quer nadar, senhor Arrumei freios Nós estamos aqui em Braced Bridge Está tendo um festival de inverno aqui E eles fizeram uma pista Para descer com o tubinho na rua Principal da cidade Olha que massa Nós vamos lá, vamos descer Vamos descer com a gente Aqui bem na entrada da rua Já tem o tubinho gigante Que é no meio da cidade Olha que delícia Ali é a fila para fazer o passeio E a gente vai procurar onde vem do pé E esse tipo de festival É bem típico de cada cidade E é bem regional Tem as pessoas da cidade mesmo Tem pouco turista Tipo nós de fora Começando a subida aqui Para poder descer Com o tubinho Carregando a boia O Claudio e o Lucas já estão ali na frente 1 Vamos lá! Vamos lá! E aí, gostou de ver? Espera aí que eu tô pensando pra não cair! Muito legal! Uma excelência muito louca! Viemos aqui visitar esse evento porque eu fico pesquisando essas coisas na internet. O que que tem de interessante e esquisito acontecendo por aí? A esquisita fica pesquisando coisas esquisitas acontecendo por aí. E o esquisito vai junto! Queima de fogos aqui no Canadá é assim, é 20 minutos de queima de fogos, mas eles queimam 20 rojões apenas. Todos esses 20 minutos. É meio ruim, não é? É tipo que um... dez minutos após o outro. É isso mesmo? Chegamos aqui no hotel que a gente vai ficar. A gente não queria ir embora, né? Fazer um bate-volta. A gente preferiu dormir aqui. Então a gente pegou um hotel super simplesinho que a gente sempre teve vontade de ficar. Que é esses que você vem e para o carro na porta. É. Sabe? De filme? Que não, na verdade aqui não se chama hotel. Chama motel. E é super bonitinho. Vamos conhecer o quarto. Minha parte preferida da viagem. Uau! É bonitinho. Olha, tem uma cozinha. Super bonitinho. O canadense tira o sapato para entrar em casa, tá? Então... Isso é uma coisa que a gente aprendeu aqui no Canadá e acho que a gente vai levar para o resto da vida. Porque faz todo sentido você tirar o sapato sujo antes de entrar em casa. E o banheiro. Muito simples, mas... Muito, muito bacana. Bem ok. Quarto super bonitinho. E o... Arrowhead Park aqui do lado. Bem pertinho mesmo. Só tem um defeitinho. Não ligaram o aquecedor para a gente. A gente está aqui tremendo de fio. E até aqueceu o quarto. A gente ligou até o chuveiro ali, ó. Para poder sair um vaporzinho quente. Para ver se a gente esquenta. Mas já já vai ficar bom, né? Já já esquenta. É questão de tempo. É. Só paciência. Levou a noite. E aí, para sair, tem que tirar a neve do carro. Olha como está lindo lá fora. Só enxergamos duas cores. Esse aqui é o hotel que a gente está hospedado por uma noite. O quarto é bem bom. E o Lucas notou uma coisa bem interessante aqui, ó. O nosso quarto é o 12 e o próximo é o 14. Não tem o número 13. Olha a altura da neve. Olha a altura da neve. O Lucas vai lá no balanço. A perna dele vai afundando até a altura da bota. A gente está hospedado lá na frente. E aqui no fim, tem algumas trilhas. Que dá, ó. Lagoon. Lookout. E para a praia. Porque aqui no verão, tem uma prainha de areia no fundo desse hotelzinho. Enquanto o Claudio foi buscar um café da manhã, eu e o Lucas estamos se aventurando aqui na trilha, no fundo do parque. No fundo do hotel. E aí você chega aqui aonde? Num rio. Fantástico. Quase todo congelado. Tchau. Tchau, tchau.